Boa! Ô da poltrona, vamo assistir um videocripa da pesada, é rock pauleira. É isso aí, então pega o seu copão de tangue gelado, e vamo curtir, é isso aí. Som na caixa, piscite! Olha aí, piscite! E você também da poltrona! O Zaka tá chegando com o moçom e o dedé pagana Vem do Ceará, dentro de um caminhão de boi E na viagem toda só comi Xabacu, firimão! É isso aí, piscite! Olha a poltrona, se liga aí! Agora vai, é isso aí! Agora tô bacana, Sou engenheiro de promana Sou vizinho da Xuxa No condomínio lá da Barra Já falei com o dedé que agora é só o Didi E se ele quiser, ele que coma Xabacu, girimão! É isso aí! Come Xabacu, girimão! É isso aí! Cá de tacho! Deve até cá de tacho! Tem a xoxô! Xabacu, girimão! Eu vou contar uma história muito triste Sobre um menino muito pobre e faminto Sobre um menino muito pobre e faminto É isso aí! É isso aí, piscite! Menino dançô! Fica aqui ligado pra não dançar igual menino engenheiro De promata que escondava o bode louro É isso aí! É isso aí! Vamos tomar um tangão gelado E assistir aos trapaião! É isso aí, piscite! Vamos que vamos! Já falei com o Dedé Que agora é só o Didi E o que sobrar Ele divide Com o Zac como o som É isso aí! Ele que se estrefe Divide com o Zac como o som Tem nada a ver com isso Com o Zac como o som É isso aí! Dedé tem cá de tacho! Cá de tacho! Respirso e sua espécie Tá voltando Sabe disso? Ame! E o entendendo com o Zac como o som Tem nada a ver com isso! Autor spirit É isso aí! Toda trouxe a tropa Todos, 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 ca여retudo Bom, eu cystico Falando com o Dom O meio da Hol Local